Galera, é o seguinte, estamos aqui hoje no Free Fire, galera, pra gente falar sobre algumas notícias e também sobre algumas coisas, alguns codiguinhos que ainda estão funcionando e que você pode estar ganhando e coletando ainda hoje, fechou? Então já deixa o like no vídeo, olha só, na descrição vou liberar pra vocês código de diamante, como você pega diamante e é claro, mais algumas coisinhas pra vocês. E, ah, acho que tem skin, skins do passe estão disponíveis ainda, então corre, tá bom? E no comentário fixado, se você ainda quiser baixar o servidor avançado, você pode ir junto dele, eu vou deixar pra vocês o link pra vocês ganharem diamantes, fechou? Tá bom? Então, descrição e comentário fixado, cliquem aí, aproveita, galera, beleza? Então, vamos lá meu parceiro, não se esquece também de uma coisa, galera, olha só, me segue no meu Instagram, galera, me siga no meu Instagram, você me dá uma força muito legal E é claro também, ó, vai lá, curte a minha última foto pra eu poder ficar um pouquinho feliz, hoje eu tô, ó, meio chateado, então você tem que me deixar feliz, tá bom? E não se esquece que eu deixo codiguinhos pra vocês lá nos meus stories, às vezes, e é claro, tô sempre mandando codiguinho pra galera, então olha só, e agora um desafio Desafio muito top do AJ, galera, melhor comentário que for aí nesse, né, comenta agora, vai comentar aí, clica nos links e comenta aí agora também O melhor comentário, mais criativo, vai ganhar 500 diamantes em codiguinho, fechou, rapaziada? Então é só comentar, eu vou selecionar os melhores e vou enviar, vou entrar em contato com você, pode ficar tranquilo E é claro, não se esquece de mandar o ID também, tá bom? E aí a gente pode mandar uns presentinhos pra alguns ainda, tá bom? E galera, vamos lá falar primeiramente sobre alguns códigos que estão disponíveis, galera Olha só, camisetas de time, não tem codiguinho, tá bom? É isso, não tem, porém, elas vão voltar Ah não, na verdade tem, peraí, tem? Rapidão Tem sim, caraca, galera, olha só Tem os códigos, eu vou liberar pra vocês na descrição, tá? Vai tá na descrição ou no comentário, não lembro agora Mas enfim, galera, vou liberar pra vocês as camisetas de times E é importantíssimo a gente falar que tem os códigos das skins do passe, galera Exatamente, meu parceiro Então aproveita, coleta as skins do passe que estão disponíveis E caso você não saiba quais que são, você não precisa gastar com o passe Você que não pode comprar o passe, você não vai precisar gastar com ele Por quê? Porque essa skin aqui, ó Pacote Trap Chavosa, você vai ganhar E também a skin do Trap Chavoso, você também vai ganhar, tá bom? Que pra quem não sabe, essa aqui é o DJ Miguel E a outra é a Kila, tá bom, rapaziada? Essa é a Kila? Eu não lembro agora qual que é qual, rapaziada Essa é a Kila ou essa aqui é a Kila? Ficou o DJ Kelly, né? Eu não lembro MC Kelly? Não lembro Enfim, então esses são um dos codeguinhos Os codeguinhos que estão disponíveis, tá bom? E é claro, é muito importante a gente falar que as skins do Dino Os códigos do Dino ainda estão ativos, galera Ainda tem código disponível Eita, rapaz, quase morri aqui Enfim, ainda tem códigos disponíveis do Dino E também é claro, sem falar que tem alguns códigos da Liga de Free Fire A Liga Brasileira do Free Fire ainda tem alguns ativos, tá bom? Sem falar que é óbvio Que provavelmente algumas pessoas vão acabar conseguindo pegar mais Agora no final de semana, já que vai ter mais Liga Brasileira de Free Fire Tá bom? Tem aí a segunda etapa Eu acho que chama Enfim, alguma coisinha assim Fechou, rapaziada? Então, deixa muito like nesse vídeo Pra você que tá conseguindo ter a sua chance Sem meu parceiro de ganhar as coisinhas, tá bom? Também, galera, vou trazer mais vídeos ainda falando Algumas coisas pra vocês E deixa eu falar primeiramente agora aqui das camisas de time Rapaziada, é o seguinte Vocês que gostam de futebol Acabam tendo a chance Vista a camisa da sua seleção E vibre com ela ao conseguir o seu boiá Então, galera, é o seguinte As camisetas vão voltar Tá bom, galera? E pela primeira vez elas chegaram em julho de 2018 Tá bom, galera? Durante a temporada da Copa do Mundo Tá bom? De futebol E de lá pra cá, muitos jogadores que não jogavam naquela época Vem pedindo pra que a Garena Faça o retorno das camisas de time pro jogo Então, recentemente, né? Lembram que eu fiz um vídeo ainda pra vocês Que a Garena deu vários códigos da camiseta Tá bom, rapaziada? E agora Que a galera toda do Free Fire já sabe Todo mundo Quando tem código É porque o evento tá próximo Então é o seguinte, galera Provavelmente vai chegar Algum evento Com as camisetas de time Tá bom? E você sim vai poder ganhar As camisetas de time completas Fechou, rapaziada? Então, você que tá aí querendo também Tá bom, pessoal? É... Vocês vão É... Acabar tendo a chance de ganhar Assim como eu também quero pra caramba Tá bom, galera? Eu não ativo Não uso os códigos das camisetas Nem nada Porque eu sempre mandei pra vocês Tá bom, galera? Por isso que eu sempre acabo Nunca... Tendo... Eu tenho algumas coisinhas só Que eu... Que daí eu mesmo peguei Tá bom? Pra mostrar pra galera Mas a maioria eu sempre mando pra vocês E galera Aqui no servidor O servidor Latam Foi onde eles Anunciaram É... Anunciaram As... O evento da camiseta Tá bom, rapaziada? Então vamos ver se já tá disponível aqui Ah... Surpresa Vamos ver se não Não tá disponível aqui Ah, mas vai chegar esse evento aqui, ó É... Do olho... Não, não é esse aqui? Qual que é? Qual que é, meu parceiro? Eu não sei se tá disponível aqui Ou eles só anunciaram... Ah, eles anunciaram nas redes sociais Então, galera Fica tranquilo Eles anunciaram nas redes sociais Que vão estar voltando aí Com as camisetas Fechou? Vamos dar uma olhada na loja Só pra garantir Mas a princípio Nada, tá bom? E aqui eles tem as armas com atributos Ó, galera Aqui lá no Brasil a gente não tem Onde é muito melhor Né? A gente acaba não... Não vendo os atributos Porque eu acho que é mancada Tá bom, galera? Começa... Todo mundo que tem dinheiro Vai acabar tendo os melhores itens E nem todo mundo tem dinheiro Pra tá comprando essas paradas Então a gente... Né? Tem esse tipo de coisa aí acontecendo Beleza? Mas, galera Bom, muito importante Eu acho que vocês entenderam Como é que funciona, né, galera? Viram como é que estão os eventos Como é que estão as coisas Ficaremos ansiosos agora Já que lá no servidor Latam Vai estar acontecendo sim Evento com as camisetas de time Então é só a gente esperar Fechou, galera? Então, mais uma vez Eu queria agradecer a todos Que estão acompanhando o vídeo Me... Clique nos links aí também Que eles ajudam pra caramba Aqui o canal A manter todos os dias Trazendo notícias E também não só isso Trazendo codiguinhos E, é claro É... Presentes pra vocês Fechou, rapaziada? Então, muito obrigado A todos Que estão aí Acompanhando Fechou? E, galera Comentem o ID aí Porque eu acho que no próximo vídeo Tá bom? No próximo vídeo não Nos vídeos de amanhã Eu vou pegar os IDs Do comentário aí E vou mandar presente Em vídeo Tá bom, galera? Eu vou mandar presente em vídeo Vou adicionar vocês aqui E é nóis Fechou, galera? Então, tamo junto Mais uma vez Muito obrigado A todos Que estão acompanhando aí Deixa o like E ativa o sininho E se inscreve no canal Fechou? Um grande abraço Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau